Música Oi meus amores, sejam bem vindas a mais um vlog aqui no canal Fazia muito tempo que eu queria gravar um vlog novo por aqui Mostrando um pouquinho do meu dia a dia, da vida real Hoje é sábado, estamos indo passear, eu e meu amor, dá um uizinho, amor E oi gente A gente tá indo em uma inauguração de um café maravilhoso Que tem várias unidades em São Paulo, tem também fora de São Paulo Que é o Cream Cake, fomos convidados pra ir na inauguração E eu vou levar vocês comigo, estou com um look que eu estou encantada Ele tá básico, gente, hoje eu demorei pra escolher o look Sabe quando a gente coloca roupa, tira roupa, deixa roupa Um monte de roupa em cima da cama e não consegue escolher nada Foi assim hoje E aí acabei indo pro básico Saia, um suéterzinho, né, cardiganzinho Pus uma bolsa, um escarpão E saí É isso, chegando lá eu mostro um pouquinho pra vocês Eu vou tentar filmar meu final de semana e um pouquinho da semana ainda Amor, eles chegam! Estamos aqui na Canine Está a coisa mais linda Eu filmei alguns takes aí pra vocês, né E é muito aconchegante aqui É a minha cara Eu fico imaginando a minha casa assim Mas não, né gente, não faz com isso, mas sério É muito bonito aqui, muito aconchegante O Bruno está aqui, ó E aí amor, o que você tá achando? Muito lindo, né? Dá vontade de ficar aqui o tempo todo A gente vai pedir algumas coisinhas Eu mostro pra vocês Tem um espaço ali, ó Pra tirar foto que eu já tirei Mas eu quero tirar foto em cada cantinho aqui É muito fofo Como você se sente, Mr. Bruno? Ele falou que se sente como uma lady, amores Mas é gostoso, vai? É bom se sentir como uma lady? É muito bom Você gostaria de ser uma lady mais vezes? Não, né? Olhem até o cardápio Que coisa mais perfeita Tem um pouquinho da história da Creamy Os pratos A gente vai escolher os docinhos A Tropicana é mais legal Marília Mendonça Te amo Chama no zap Depois de uma alta dose de teor de açúcar A gente volta sim pra casa Ela tem um brilho O corte brilha Tem muita estrela Ela tem um brilho Ela tem um brilho Ela tem um brilho Ela tem um brilho O corte brilha O corte brilha O corte brilha Oi de novo, amores Já lá em casa Vou fazer meu skin care Vou tirar minha make Antes de entrar no banho E como faz muito tempo Que eu não mostro pra vocês Assim, skin care, né? Como estão os meus cuidados Eu vou aproveitar esse vlog Pra mostrar pra vocês Eu faço geralmente De duas formas Ou eu começo Tirando com um lencinho Umedecido A maquiagem Ou eu venho com um algodãozinho E eu venho com esse removedor aqui Da Skin Soul Ele veio na Glambox Eu já tenho três meses Que eu estou recebendo a Glambox E eu tô gostando bastante Tem vindo bastante produtos úteis Depois eu vou mostrar A minha Glambox Desse mês pra vocês E aí é um removedor de maquiagem Bem potente Aí eu tiro com algodãozinho E depois eu vou vir Lavando meu rosto E tirar toda essa make, né? Amores Que já deu a hora Descansar Hoje foi super gostoso Eu amo ir a cafeterias Amo comer docinhos Tirar foto Pra mim, assim É um dos meus melhores programas E amo quando eu vou com o Bruno Ele não é muito chegado Nessas coisas, né? Geralmente são mulheres Que gostam Mas hoje ele falou Que se divertiu bastante E ele comeu coisas Que ele gostou Eu sempre vou com as minhas amigas E dessa vez eu falei Não, vou com ele Porque ele merece E aí nós fomos E foi muito gostoso Muito gostoso mesmo A gente ainda tá vivendo Um pouco dessa fase Assim, de namorados Acho que agora A gente tá voltando Assim, a fazer coisinhas De namorado Porque a gente tá quase casando E mudando pra nossa casa E aí a gente tá sentindo Que tudo vai mudar Aí a gente tá ficando Assim, mais tempo em casa Com os meus pais Ele com os pais dele E a gente tá fazendo Mais esses programinhas De casal, assim Bem de namorado Sabe? De começo de namoro Pra quem não sabe A gente já tem oito anos Então, assim Chega uma hora Que as coisas mudam mesmo Mas acho que agora Eu tô percebendo, né? Com essa fase de quase mudança Pra casa Quase casamento também A gente tá voltando A fazer coisinhas aí De namoradinhos Acho que tá batendo Aquela nostalgia Porque a gente sabe Que tudo vai mudar, né? A gente vai virar um casal A gente vai se casar E esses momentos de namorado Não podem acabar, né? E eu tô gostando bastante A gente nunca perdeu isso Mas eu sinto que Agora, nesse finalzinho de ano Aí que tá perto da mudança A gente tá A gente tá voltando Ao que a gente fazia Bem no começo do namoro Que era sair no sábado Aí chegava a noite Cada um ia pro seu cantinho E é gostoso, sabe? Essa saudadezinha, assim De namoro Que acaba mudando depois Quando a gente De fato se casar E morar junto Agora que eu passei O removedor com algodão Ainda vou, né? Terminar de limpar a pele Vou lavar meu rosto Com esse sabonete aqui Gente, esse gel de limpeza É maravilhoso Ele me ajuda muito Na questão de espinhas E oleosidade da pele Ele acaba e eu compro outro Acaba e compro outro Opa! Então assim, é o meu favorito Eu uso todos os dias Ele é pra pele mais oleosa Porque ele realmente Tira a oleosidade E evita a acne Então se você tem a pele Muito seca Não é recomendado A minha pele não é tão oleosa Ela é mista Mas eu costumo ter acne, né? Então eu uso bastante ele Ele ajuda muito Além de clarear A evitar as espinhas E aí eu vou lavar o rosto Com ele Após a lavagem Do meu rosto Eu vou intercalando Entre esses dois produtinhos aqui Que são ácidos, né? Eu tenho esse aqui Que é o retinal da Oceane Eu amo ele Eu não uso toda noite Porque ele é bem forte Comecei o meu tratamento Pra prevenir rugas E linhas de expressão, né? Já mais ou menos há um ano Mas esse ano Que eu peguei firme aí Com o retinol E esse aqui é mais forte Então eu uso ele Dia assim, dia não Às vezes uma vez por semana Não uso todos os dias, não E aí eu tenho Essa versão aqui Da Hidra Bene Que é uma versão mais Simples E mais fraquinha também E eu vou usando Também assim Eu vou intercalando E aí um produto Que eu tô usando Todas as noites Aqui eu não pulo Eu tento usar sempre É essa pomada aqui Cicaplast Ela é muito boa Ela deixa a pele com o viço Aquela pele Com a textura mais Assim, firme Além de ajudar A reparar, né? As manchas e tudo Então isso aqui É a minha certeza É essa pomadinha Cicaplast E esse sabonete E aí de vez em quando Eu vou usando o retinol Amores, eu comprei Esse acessório aqui Eu nunca sei o nome disso Quem souber Deixa aqui nos comentários Que serve pra enrolar o cabelo Enquanto a gente dorme E aí veio ele E duas chuchinhas Eu comprei na Shopee Eu resisti por muito tempo Isso aqui Eu não queria usar Por quê? Eu não queria dormir feia, né? Amores Assim, com esse negócio no cabelo É... Além de a gente ficar Não ficar muito bonita Fica desconfortável Eu gosto mesmo É de dormir com o meu cabelo solto Passo um olhinho E vou dormir Mas o que acontece Todos os dias Praticamente todos os dias Eu estou vindo com a chapinha E fazendo isso aqui No meu cabelo Uma hora vai dar ruim As minhas pontas Assim, elas... Meu cabelo Ele tá na melhor fase Mas eu já tô percebendo Que se eu continuar Com isso Por mais ou menos Um mês O meu cabelo vai assim Pro esgoto, tá vendo? Daqui um tempo Eu já vou ter que dar Uma cortadinha nas pontinhas Só pra tirar um pouquinho Do... Do ressecamento Que esse processo Tá me causando aí Então assim Entre ter um cabelo Ressecado Com pontas finas Todo quebrado Cheio de ponta dupla Eu prefiro dormir Que isso aqui, né? A gente precisa fazer Um sacrifício Aí eu escolhi um rosinha Bem delicado, né? Pra dormir E o que eu também Fiquei assim pensando, né? Que eu tinha muito na minha cabeça Ai, mulheres bonitas Não ficam usando essas coisas Na verdade, gente Elas usam muito Muito Então assim Eu me desprendi a isso O Bruno já me viu De diversas formas Então ele me ver assim, né? Não é nenhuma novidade Claro que eu vou tentar Me manter sempre feminina Então Com uma roupinha mais bonita Manter, né? Os meus cuidados Ficar bonita Arrumada durante o dia E a noite, né? Antes de dormir Eu quero me acostumar A usar isso aqui Hoje eu vou testar Pela primeira vez Eu espero muito que O cabelo realmente Fique modelado Que seja confortável De dormir E que os cachos durem Porque não adianta você dormir, né? Fazer um sacrifício De dormir a noite toda com isso E os cachos durarem Apenas 20 minutos Aí não vale a pena, né? Então assim Eu sei que eu tô esperando demais Desse produto aqui Mas eu vejo tanto vídeo No Instagram As pessoas usando Então hoje eu vou testar Com vocês, né? Primeira coisa que eu vou fazer Vai ser Desembarassar O meu cabelo Eu estava tão ansiosa Pra usar isso Se eu gostar Eu vou usar todos os dias Porque eu adoro Meu cabelo Pelo menos curvadinho Assim, tá vendo? Que ele tá curvado Isso aqui Não é natural Isso aqui Eu tenho que fazer com a chapinha Porque senão ele fica Reto Então, ó Desembarassei Vou dividir ele ao meio Aí eu vou fazer Uma coisa no final Que vocês vão ver Que dizem que ajuda bastante Cabelo desembarassado Agora eu vou vir Com um olhinho capilar Eu vou usar esse aqui Da Euseve Que eu sempre uso ele Todos os dias Ajuda bastante o meu cabelo Eu tenho esse da Kerastase Mas assim Eu economizo ele ao máximo Então eu só uso De vez em quando Ou em dia de tratamento E aí vou passar normalmente Eu sempre passo o olhinho Antes de dormir Então isso aqui Não vai mudar nada Eu teria que passar De qualquer forma Vou aplicar aqui No comprimento do cabelo Principalmente aqui Nas pontinhas Pra que elas acordem bonitas E o bom é que Esse olhinho vai cuidando Do cabelo durante a noite Não gosto de passar o olhinho Na raiz Pro cabelo não ficar oleoso Mas o restinho Eu passo aqui Pra evitar o frizz E agora sim Eu vou enrolar o meu cabelo Com isso aqui Pelo menos O que eu vi na internet É que você coloca ele aqui No meio da cabeça Tem uns Que vem com uma presilha Pra facilitar Vou ver se eu acho um aqui Vamos com ele assim mesmo Vou começar enrolando Esse outro lado aqui Que é o meu lado Eu tenho um lado Que tem mais Lerdeza do que o outro Esse meu lado aqui Do cabelo Demora mais pra crescer É o cabelo É o lado mais assim Que fica danificado E geralmente É o lado que eu demoro mais Pra modelar Então vou começar por ele Ó Você pega uma Mecha fina do cabelo Eu vi que o segredo É pegar mechas finas E aí você vai enrolar Na almofadinha Aí você pega mais um pouquinho Aqui E vai enrolar Na almofadinha Até fazer isso Com o cabelo Todo Vou acelerar Pra não ficar Muito longo Aí pra vocês Tchau Tchau E tchadão! Terminei, me embolei um pouco aqui, mas consegui enrolar, até que não fiquei tão feia como eu pensei que eu ficaria, acho que tá tranquilo, não tô sentindo ele pesado, nem acho que vai me dar muito trabalho de dormir não. Então, eu mexo muito na cama à noite, eu percebo que eu viro muito, então talvez isso aqui saia, não sei, eu dei três voltinhas na xuxinha pra ficar bem preso e ainda subi assim, ó, pra que ele não vá soltando, então por isso que sobrou bastante aqui. Agora, eu vou fazer algo que, bom, não sei se é muito indicado, mas acho que vai dar uma potencializada no resultado. Vou vir com o secador, eu sei, gente, não é muito indicado, né, já que a gente não quer mexer com fontes de calor, mas o secador ele não estraga tanto o cabelo, né, na verdade o secador ele não é um vilão. E é um jato só quente que eu vou jogar aqui pra dar uma esquentadinha e ele, assim, pegar mais aqui o formato, vamos lá. Vou vir bem de longe, só pra dar uma esquentadinha. Bom, e é isso, agora eu volto amanhã com vocês, domingo, e mostro como que o meu cabelo ficou e como que ele vai reagindo durante o dia. Um beijo e até amanhã. Dia, meus amores, olha a situação que meu cabelo acordou, esse lado aqui ficou muito intacto, esse lado, que é o lado que eu durmo, soltou bastante, ó, a franja já tá solta, eu tive que prender aqui mais um pouquinho, aí eu tomei meu café da manhã, tomei minha cama e tudo, fiz uma make, né, porque eu quero gravar eu tirando esse negocinho. Aí pra não aparecer com aquela cara, inchada, eu fiz uma make. Como eu vou gravar pro Instagram, não vou mostrar aqui tirando pra vocês, mas eu mostro o resultado final e aí deixo o videozinho. E é isso, tô com um lookinho básico aqui pra esse domingo, daqui a pouco estaremos indo para a obra e... Ai, eu tô ansiosa pra ver como vai ficar esse cabelo. Eu ia gravar pra vocês no carro, mas eu estava com a Pink no banco de trás e, gente, essa cachorra, assim, ela controla qualquer pessoa. É muito difícil, muito cansativo andar com ela no carro, porque ela fica ansiosa e ela é pesada, ela é grande e aí ela vai me pisoteando, eu não conseguia nem pegar o celular. Enfim, olhem como ficou o cabelo, ele já tá soltando. Muito triste porque ou ele não dura porque eu não passei o spray ou realmente ele não vai durar nada, né, independente se tá com o spray ou não. Então eu depois eu vou comprar um fixador, mas enfim, hoje é domingo, viemos aqui na obra, eu vou iniciar o diário da obra parte 5 agora com vocês. Então eu vou finalizar por enquanto aqui. E a Pink tá aqui, gente, aproveitando o quintal. A gente ama trazer ela, mas é difícil porque tá bem chuvoso esses dias, como aqui ainda tá com lama, né, no quintal, ela acaba ficando muito suja. Agora, contando um pouquinho mais do cabelo, foi muito simples de tirar, eu vou deixar o videozinho passando aqui pra vocês, pra vocês verem o processo eu tirando, eu postei lá no meu Instagram. Ele tava muito lindo na hora que eu soltei, agora já não tá tão bonito assim, mas gostei, né, talvez com fixador ele fique bom. É isso, vou aproveitar meu dia aqui na obra, mostrando um pouquinho aí do domingo pra vocês, mas agora eu vou começar o diário. Oi, meu amor, olha quem veio visitar a futura casa. Gente, o quintal, pelo amor de Deus, né, não vejo a hora de organizar esse meu quintal. A Pink é um furacão nessa casa, eu fico pensando, né, a gente vai ficar no silêncio. Mas eu acho que tem que jogar fora esse brinquedo, comprar uma bola pra ela, uma coisa mais silenciosa. É isso, né, filha? É esse sossego que você precisa, né? A bunda, o corpo. Ai, meu Deus. Ai, goitosa. Deixamos a Pink em casa pela primeira vez, na nossa casa, e viemos pra cidade vizinha buscar um restaurante pra gente almoçar. Eu já estou até aí de mau humor, gente. Tô com fome. Bruno avistou um restaurante e nós vamos lá comer. Estamos do jeito que saímos. Até de chinelo eu estou. Nossa. Ah, gente, tem hora que, né, sacrifícios são feitos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom dia, meus amores. Segundou por aqui, já iniciei meu dia. Estou trabalhando, tô tomando um chazinho aqui. Ralei da cama hoje, às 6h30 da manhã. Adivinha só quem dormiu de novo com a almofadinha de cabelo. Dessa vez eu peguei as dicas que vocês me mandaram lá no Instagram. E eu até comprei ontem na farmácia. Comprei ontem esse spray aqui, fixador da Class. E aí eu enrolei o cabelo, né? Na verdade, eu lavei o cabelo ontem à noite, não mostrei pra vocês, né? Lavei o cabelo. Aí modelei ele com a escova secadora. E aí sim eu vim enrolando ele. E passei o spray. E daqui a pouco eu vou soltar pra gente ver como que vai ficar. Acho que dessa vez vai durar mais, né? Porque compramos o spray. Fiz algumas diquinhas que vocês me mandaram. Eu também não vou pentear ele com a escova igual eu fiz. Eu vou tirar assim e soltar com os dedos. E é isso. Agora de manhã comecei meu dia respondendo alguns e-mails. Fazendo uma parte do dossiê que eu ainda estou atendendo, né? Consultoria. Deixa eu deixar esse spray pra cá. Eu estou ainda atendendo algumas seguidoras na consultoria de estilo. Mas eu já fechei minha agenda desse ano. Porque estou muito cheia. Também tem a questão da obra e tudo. E aí comecei o dia trabalhando no computador. Agora eu vou me arrumar pra fazer as gravações do dia. Eu tenho duas publicidades pra entregar hoje. Tenho alguns recebidos pra abrir também. Já deixei o diário da obra carregando no canal. Então hoje sai o episódio 5. E agora eu vou me maquiar aqui pra começar o dia das gravações. Olha só, amor. Eu soltei meu cabelo. Tava gravando pra vocês lá nos stories. Por isso que eu não consegui gravar aqui pro vlog eu tirando, né? Mas vocês devem ter visto por lá. Meu cabelo fica super curto. Não gosto. Mas ele vai soltando durante o dia. E aí eu já passei um spray aqui. Me maquiei, né? Agora eu vou começar as minhas gravações aqui. Que eu tenho uma pobre agora de manhã pra gravar. Tenho uma mais tarde também. Mas eu amei. Olha esse resultado. Sem chapinha. Sem babyliss. Sem estragar o cabelo. Eu tô muito feliz que eu não vou precisar mais usar chapinha babyliss pra enrolar meu cabelo. Nossa, tô apaixonada. Pelo menos pras fotos eu não preciso me preocupar em enrolar o cabelo. Não sei se dura nenhum evento. Mas assim, amores, vale muito a pena. Muito, muito a pena. Olha o visual do cabelo. Amores, estou aqui gravando alguns recebidos dessa loja chamada LF Store. Que é uma loja sensacional de peças em alfaiataria. Olha que incrível esse blazer que eu recebi aqui. Na verdade é um conjunto. Porque veio uma calça em alfaiataria tamanho PP. Fiquei tão feliz. Tô louca pra vestir. Eu vou mostrar pra vocês, tá? E tem a camisa também. Que é a camisa Melissa no tom off-white. Coloquei o conjunto. Eu juro pra vocês que eu acho que eu nunca me vi tão madura e sofisticada com o look. Eu gosto muito dessa ideia de looks mais maduros. Embora eu não use com tanta frequência esse tipo, né? Esse tipo de produção aqui. Até porque o meu trabalho não exige tanta formalidade. Mas, amores, sinceramente, é muito bom se ver assim com um look formal, bonito, sabe? Sofisticado. Estou agora indo gravar os stories pra vocês. Peguei um paninho aqui com vidrex pra dar uma limpada no meu espelho. Pedi pro meu pai me dar o paninho aqui. E aí, tô limpando aqui pra poder fazer os videozinhos que foram pedidos. Eu ainda tenho que mandar pra aprovação. Tá muito calor hoje. E eu usando um conjunto de alfaiataria. Mas faz parte do trabalho, né? Vou mostrar no espelho pra vocês. Eu achei lindo. Gostei muito de me ver assim. Olha só, amores, como que ficou. Ficou uma graça, né? Eu coloquei essa sandalinha aqui porque o escarpão ia deixar o look muito, muito, muito formal. E, honestamente, eu não sou uma pessoa tão formal assim, né? A minha vida não precisa ser tão formal por conta do meu trabalho. Que é um trabalho, né? Super criativo com as redes sociais e tudo. Então, pra não ficar também muito fora do que eu sou, eu coloquei essa sandalinha aqui. Pra dar um toque mais feminino, romântico e não ficar muito sério. Eu gostei também dessa camisa que ela forma um laço aqui. Então, é uma clássica, né? Super feminina, romântica, assim. E aqui, muito elegante. Eu amei essa produção. Amei essa cor. Acho que vocês também vão gostar bastante de ver esse look lá nos stories. Ainda aqui, gente, na prova de looks. Agora, eu tô escolhendo um look de amanhã. Amanhã, eu tenho um evento. Eu vou passar o dia todo fora. Eu vou pro JK Fashion Talks. Vão ter vários influencers lá. E é um evento de moda. Eu estou bem, bem empolgada pra ir. E eu quero muito ir com essa minha bata aqui. Eu tava guardando ela pra esse evento. Eu já tive vontade de usar ela outras vezes. Mas me segurei pra usar pro evento. E aí, eu queria ir com algo que fosse fluido embaixo. Resolvi colocar com essa saia midi aqui. O que vocês acham? Nossa, gente. Meu espelho ficou com a marquinha ali do vidrex. Mas, enfim. Eu até pensei em ir com o meu short saia amarelo. Esse short saia aqui. Pensei muito em ir com ele. Então, só pra vocês verem melhor. Esse aqui é o look com a saia midi. Agora, eu vou colocar o short saia. Amores, vocês não vão acreditar. Agora, eu estou em dúvida entre os dois looks. Eu gravei as duas opções pra vocês lá pro TikTok. Então, vocês vão me ajudar a escolher por lá nos comentários. Porque esse vlog vai sair bem depois, né? Mas, eu estou muito em dúvida qual que vocês escolheriam. A saia midi ou o short saia. Eu confesso que esse short saia é muito mais a minha cara. Eu não deveria ter colocado essa opção. Porque eu já tinha certeza da outra. Mas, por desencargo de consciência, eu acabei colocando essa opção. E eu simplesmente amei. Eu acho que eu tô muito mais... Eu, aqui, acredito que eu vou acabar indo nessa opção. Não sei. Uma coisa que eu também não sei é a bolsa que eu vou usar. Eu realmente estou bem em dúvida. Eu quero uma bolsa que seja um pouco mais fashionista. Apesar de não ter, eu tenho bolsas mais clássicas e delicadas. Mas, a bolsa é o de menos. O que importa é escolher essa parte de baixo aqui. Eu acho que eu vou nessa opção. Amanhã, se tiver... Eu já sei. Se amanhã estiver mais quente, eu vou com essa opção aqui. Eu gostei das duas. Oi! Esse, gente. Quando o look faz a gente se sentir assim, é o look certo. Eu perdi o que eu sou. Mas, se ela quer fazer, né? É. Vamos lá. Amores, olhem o que chegou aqui em casa hoje, do Mercado Livre. Eu comprei no sábado. Essa lixeira aqui, que é para embutir. Lá na pia da cozinha. E aí, eu peguei ela com a tampa preta. Porque o mármore lá é preto, né? Então, ela vai sumir. Olha que legal. Gostei do tamanho dela. Ela é grande. E, como eu comentei com vocês que eu não tinha achado nenhuma lixeirinha legal. Que combinasse lá na cozinha. Eu decidi fazer ela embutida. Ou amém. Essa coisa que tem sido usada há várias vezes, que tem sido cópias, sabe, de esta peça, usada em todos os dois-star-lófios do hotel no mundo. Toda essa coisa não importa. Você tem que ser verdadeiro para você. Sempre saber o que você gosta, o que você aprecia. E o que você acha? Quarta-feira por aqui. Bom dia, meus amores. Eu estou com uma cara de cansada. Acabei de lavar meu cabelo. Ontem o evento foi super legal. Gostei bastante. Fiz umas amizades por lá. Ganhamos até um recebido da Bruna Tavares. Vieram uns itens muito legais aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Acabei de lavar o meu cabelo. Ontem eu não filmei eu indo embora porque eu acabei indo pra casa do Bruno, né? Dos pais do Bruno. E aí dormi lá e cheguei aqui em casa agora de manhã. Já fui lavar meu cabelo porque daqui a pouco eu tenho atendimento da consultoria de uma das minhas seguidoras. E tô até um pouco atrasada, então vou secar meu cabelo aqui rapidinho. Então a gente descarta ele. E aí a gente tem os tons de cinza e off aqui na cartela, ó. Que você pode estar usando, tá vendo? Tem o cinza que eu vi que você me mostrou um blusinha cinza. Muito legal. Mas esse que você fala? Isso. Essa é uma cor muito legal. Ela é uma cor que fica melhor pro seu tipo de contraste do que mesmo o cinza. O cinza é legal. É uma cor muito sofisticada. E não usa. Fica do lado que eu não uso. Que eu pedi até pra ela tirar justamente pra ver se eu ia começar a usar. Ai que bom. Você já tomou essa iniciativa então de tentar usar. Estou filmando pra vocês o meu almoço de hoje. Porque se deixar eu nunca filmo as coisas que eu como, né gente? Nos vlogs. Eu sei disso. Mas é que geralmente eu tô com tanta fome que eu como tudo. E depois eu lembro que eu não filmei. Mas eu acabei de fazer um macarrão básico com molho vermelho. Coloquei um queijo ralado e batata palha. E é isso. Nossa, eu tô com tanta fome. Fiquei eu acho que duas horas no atendimento. Que eu estou assim morrendo. Então vou comer aqui. E depois eu vou mostrar alguns recebidinhos pra vocês. Ai, amores. Acabei de almoçar. Eu estou exausta. Sabe aquele sono pós-almoço? Vou tirar umas meia horinha aí de descanso antes de voltar a trabalhar. Porque hoje ainda vou gravar vídeo pro YouTube. Além desse vlog que eu estou gravando. Eu vou gravar o vídeo da semana, né? Que agora eu estou postando dois vídeos por semana. Quero saber se vocês estão gostando. Eu estou amando. Então eu tô postando o diário da obra e tudo. E as quintas-feiras postando vídeos de moda, de looks, de comprinhas e coisas do tipo. Enfim. Gente, essa cachorra... Ela derruba os meus vestidos pra deitar em cima. Ô, Pink. Você não tem vergonha, não? Uma coisa que eu quero muito pro ano que vem é desacelerar um pouco. Esse ano eu estou, assim, exausta. Mas tô muito feliz porque eu estou trabalhando muito. E estou, né, com a obra. Mas, gente, a obra é muito cansativo. E a gente precisa trabalhar muito mais, né? Se esforçar. Porque a gente tem um monte de coisa pra pagar. Então, assim, não tem tempo de respiro pro trabalho, assim, né? E ano que vem eu quero relaxar. Nossa, porque eu já vou ter terminado minha obra, né? Tecnicamente. Já vou conseguir me mudar e tudo. Então eu estou bem ansiosa. É claro que, né? Eu vou relaxar de uma parte. Mas de outra vou mudar completamente. Porque vai ser uma nova rotina. Como dona de casa. Cuidando das coisas, né? Cozinhando muito mais. Cuidando da casa. E rotina completamente diferente. Então, assim, eu vou descansar de um lado. E de outro eu vou começar a me adaptar a uma nova rotina. Mas eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom, assim. Mas eu estou muito cansada esse ano. Também bate aquele cansaço de fim de ano, né? A gente já está praticamente em novembro. Então eu estou me sentindo um pouco exausta. Mas cada dia que passa e dá aquela sensação de, meu Deus, venci esse dia. Igual ontem, né? Depois da palestra. Ontem eu não filmei muito pra vocês. Porque eu realmente fui pra prestar atenção nas palestras e tudo. Mas eu estava super cansada já, assim, umas cinco horas da tarde. Estava longe, ainda deu embora. E aí eu olhei pras meninas, né? Que eu fiz amizade e falei assim, eu não acredito que a gente ainda está aqui. A gente realmente venceu esse dia. Porque chega uma hora que a gente cansa. Mas aí quando eu vi, eu já estava na última palestra. Cheguei em casa super tarde. E é isso. Cada dia eu estou com essa sensação de vencer. Venci mais um dia. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi ontem no evento. Eu recebi uma bolsa Eco Bag. Bem grande. Ótima pra carregar várias coisas. Principalmente agora que eu estou mexendo com essas coisas de mudança e tudo. Vai ser uma bolsa muito útil. Mas ela ficou lá no meu quarto. Eu estou aqui no estúdio. E eu vou mostrar pra vocês a sacolinha da Bruna Tavares. Teve ontem uma palestra dela. Vocês viram um pedacinho, né? E ela deixou alguns mimos na cadeira. Gente, eu achei tão legal. Já é a segunda vez que eu vou em um evento que eu ganho mimos aí da Bruna Tavares. Ela é muito atenciosa. E sempre deixa um brindezinho. Então, eu vou mostrar o que veio pra vocês. Vou tirar aqui da sacolinha. Pra mostrar com mais facilidade. Então, vieram esses produtinhos aqui. Esse aqui, na verdade, foi de um outro evento. Mas eu vou aproveitar que eu estou falando da Bruna Tavares pra mostrar pra vocês, né? Foi um mimo de um outro evento. Olha que lindo esse potinho aqui. É o Glowtown. É um iluminador corporal. Eu não uso muito no dia a dia. Mas, assim, pra essas coisas eu gosto bastante de passar um iluminador. Amo as embalagens da Bruna. Aí, de ontem, foram esses três aqui. Primeiro, BT Jelly, que é o Gloss da Bruna. Eu nunca usei, mas eu sempre tive vontade de experimentar. E ele é simplesmente perfeito. Dá dó até de jogar fora a caixinha. Ó, esse tom aqui. Não é muito a minha cor, não. Mas, vou usar, passo por cima de um batom e tudo certo. Olha que linda a embalagem. E tem um cheirinho de balinha de iogurte. Muito cheiroso. Aí, veio o BT Lavender, que é um Elixir Facial. Que eu ganhei um também no outro evento, ó, gente. Ele aqui, tá vendo? É esse produtinho que eu uso sempre, antes da maquiagem. Fiquei muito feliz que eu ganhei. Porque eu não vou precisar comprar outro tão cedo. E eu também recebi esse mimo aqui, que é um BT Marble. É um iluminador, ó, dois em um. Iluminador e sombra. E ele tem um efeito marmorizado. Vou mostrar pra vocês. A embalagem também é impecável. Ui, não pode cair. Ah! Olhem só, que gracinha. E ele é bem pequenininho, então dá pra carregar em necessaire. Né, viajar com essa sombra. É uma sombra iluminadora, bem bonita. Imagino pra festas de Ano Novo, de Natal. Gostei muito. E foram esses os mimos do evento que eu nem esperava. Estamos indo agora pra Lerói. Assim, de última hora. Dá um oizinho aí, amor. Correria, gente. Correria de obra hoje. Pós-trabalho, agora são 5 horas em ponto da tarde. Tá um dia de chuva. O Bruno saiu do trabalho. E me avisou que a gente teria que ir lá pra comprar uma cerâmica. Que veio aqui, foi quebrada. E aí ficou faltando, né? Só tá faltando ela pra terminar. Então, vamos lá pra amanhã não ter desculpa, né? Pra gente poder terminar essa parte logo. E eu amo, né, gente? Eu já não gosto de ir na Lerói. Fiquei super feliz que a gente tem que ir lá. Vou dar uma olhadinha em algumas coisas e mostro pra vocês. Ontem, a gente... Ontem. Foi ontem, não sei. O Bruno comprou a privada. Agora já temos privada. A gente vai instalar essa semana lá no nosso banheiro. Graças a Deus. Eu tava sem privada até hoje. E compramos. Tô indo lá na Lerói. Se eu ver alguma coisa de interessante, eu filme pra vocês. Olha aqui, amores. Aproveitamos pra dar uma olhadinha nas arandelas. Eu gosto muito desse modelo aqui. Você gosta dessa, amor? Aquela é muito grande, né? Mas é bonita também. Mas essa aqui tá bem delicada. Tem algumas outras também, ó. Tem bastante aqui na Lerói. Mas essa aqui é a que eu mais gostei. Essa 02. Nossa, é mesmo. Pro muro. É legal, amor. Aquela 42 é a mesma daquela 02? É bonita. Não, tem que achar aqui, ó. O número 42. Olhem essa decoração de Natal aqui na Lerói. Eu estou apaixonada. Estou ansiosa. Se eu pudesse, eu já comprava, gente. Eu quero tudo nesse tema, né? Assim, bem feminino e douradinho, com rosa. Olhem esses bonecos aqui. Que coisa mais linda. Eu vou na 25 de março, então. Eu não vou comprar nada aqui, porque eu acho que lá o preço tá bem mais em conta. Mas é esse estilo de decoração. Olha as estrelinhas. Eu tenho algumas coisas já, né? Da minha árvore que eu vou levar. Olha que fofo isso aqui, gente. Ai, eu não aguento. Ai, que ansiedade. Quando você está se sentindo perto de mim E você me diz que você pode Você sabe que a alegria está dentro de mim Quando você me diz que você está pensando em mim agora Muito bom dia, minhas princesas. Como vocês estão? Não vou saber a resposta, né? Porque não é em tempo real esse vlog. Mas hoje é quinta-feira. Semana passou voando. Hoje eu... Agora de manhã eu vou gravar alguns vídeos. Vou gravar o vídeo de hoje pro YouTube. E mais tarde eu vou no salão. Eu lavei meu cabelo ontem. E eu tinha esquecido que eu ia no salão. Senão... Senão eu nem teria lavado. Eu teria esperado, né? Mas ontem como eu tive gravação também. Tive atendimento. Aparecer que o cabelo sujo não dá, né? E aproveitando... Olha que lindo esse meu hobby novo. Ele veio lá da Dafit. Amores, ele está por R$55,00 no site. Eu achei tão em conta. Eu vou deixar o link dele na descrição pra vocês, tá? Já com esse valor aí de R$55,00. Ele é lindo. Ele é rosinha, assim. Rosé, com esse detalhe rendado. Ele é curtinho. Nossa, tô apaixonada. Já fazia muito tempo que eu queria um hobby assim. Eu vou modelar meu cabelo. Dei uma leve ajeitada no cabelo. Agora eu vou fazer a minha maquiagem de sempre. Eu sempre faço a mesma maquiagem. Que é corretivo, base, blush, pó. E aí eu passo uma máscara de cílios e batom. Eu não costumo usar muita sombra no dia a dia. Mas às vezes eu gosto de passar algo mais iluminado, sabe? Na pálpebra. E aí eu uso uma paletinha que eu tenho aqui. Que é muito maravilhosa. Da Flower Nose. Agora eu tô gostando um pouco mais, assim, de iluminador. Pra deixar o rosto mais angelical, assim, sabe? Com um leve glow, assim. Vou passar um pó aqui. Finalizar a minha pele. Tô tendo obra num prédio ali do outro lado. Espero que não esteja fazendo muito som aí no vídeo. Pele pronta. Amei a minha pele de hoje. Vou usar essa minha paletinha aqui da Flower Nose. Daqui a pouco eu mostro melhores detalhes, tá, gente? Do produto pra vocês. Então eu vou vir aqui, ó. Com um pincelzinho básico. Essa paleta, ela já vem, assim, todas as cores que eu gosto muito. Esse azul eu não usei, tá? E eu tenho essa aqui opção também. Que é a opção neutra. Que eu amo. Então eu vou usar esse rosa. Esse rosinha mais nude aqui. E esse branquinho. Então eu vou começar pegando esse rosinha aqui. Que é esse mais forte da paleta. Ó. Ficou rosinha. Agora eu vou vir com esse tonzinho aqui do meio. E vou dar uma batidinha nele aqui, ó. No cantinho externo. No côncavo mesmo. Só pro olho ficar mais marcado assim. Tá vendo? Parece que dá um acabamento melhor nele. Eu vou pegar esse tom aqui. Que é meio branquinho. Meio rosinha. E vou passar aqui, ó. Por dentro do olho, assim. No cantinho interno. Por dentro do olho é ótimo, né? Vou enfiar dentro do meu olho. Enfim. Vou passar aqui, ó. No cantinho interno. Que aí ele dá essa iluminada, ó. Fica um olho lindo. Olhem que linda essa paleta da Flower Nose. Ela tem esses tons mais rosados. Esse brilho aqui. É diamante. E aí tem esse azul. Que um dia eu quero usar ainda. Em alguma ocasião. Talvez na formatura da minha amiga. Que é esse ano, inclusive. E essa é a embalagem dela. Perfeita. Todos os produtos da Flower Nose são perfeitos. E aí a outra paletinha que eu falei pra vocês. É essa nude aqui. Eu também amo esse brilho. Eu até gosto mais do que o outro. Amo essa paleta. Pro dia a dia ela é perfeita. Tenho mais coisas da Flower Nose, ó. Meu blush também é da Flower Nose. Olha como ele é perfeito. Maravilhoso. Amo ele. Enfim, eu vou deixar os links pra vocês na descrição. Porque eu tenho um cupom de desconto na Flower Nose. Então se vocês tem vontade de ter essas makes lindas. Só vocês entrarem nos links que estão aqui na descrição. Ó, o espelhinho também é de lá. Enfim, tudo de lá. Maravilhosas. Assim, maquiagens de princesa real. Eu amo. Às vezes eu uso mais pela embalagem. Do que por fazer a maquiagem. Isso aqui pra mim é uma terapia. Pegar os meus produtinhos. Me arrumar aqui na penteadeira. É tudo tão lindo. Me inspira demais a manter minha feminilidade no dia a dia. Ai, amores. Mais um dia eu comendo o meu macarrão. Porque sobrou de ontem. E eu tava gravando. E eu comecei a sentir, assim, as minhas forças indo embora. Literalmente. Eu comecei a sentir minha voz falhando. Só que eu já queria terminar de gravar logo pra eu poder ficar livre, né? Porque eu tenho outras coisas ainda pra resolver. Mas, enfim. E eu só conseguia pensar nesse macarrão. Eu amo macarrão. É uma das minhas comidas favoritas. Eu não tô sentindo que eu tô me alimentando bem essa semana de jeito nenhum. Eu não fui nenhum dia pra academia. Hoje eu vou. Hoje eu vou. Eu acabei desandando muito da academia essa semana. Porque segunda o Bruno teve um evento. Daí a gente não foi porque eu acostumei com ele. Aí na terça eu tive o evento. Chegou 11 horas da noite. Ontem a gente acabou indo pra Leroy. Não conseguimos ir pra academia. Então, assim, acontece, né? Não é algo do que eu me orgulho. Nossa, gente. Meu cabelo não tá legal. Eu vou pro salão hoje. Vou dar um jeito. Mas, enfim. Vou comer aqui. Mais tarde eu apareço pra conversar com vocês. E finalizar o vlog que tá gigante. Já estou indo pro salão, amores. Esse é o look do dia. Eu estou com aquela base que eu mostrei pra vocês. Não sei se eu dei detalhes. Mas, enfim. Tô com a blusinha de gola alta. Rosinha. Da Urbanic. A saia também é em bucle. Da Urbanic. E esse casaquinho em tweed aqui deixei. Aí tô de reloginho. E nos pés a minha botinha branca. Eu quase não uso ela. E ela é bem confortável. Eu resolvi colocar hoje. Voltei do salão. E eu estou até agora arrumando essa mala. Porque amanhã eu vou fazer umas fotos de trabalho pro meu Instagram, de looks, né? Eu vou com a minha mãe. Gente, olha isso. Parece até que eu tô indo viajar de tanta peça que tem aqui. Montei vários looks legais. Estou muito empolgada pras fotos. Também vou aproveitar pra já gravar algumas. Publis tiraram umas fotos a trabalho. Na verdade, todas as fotos são a trabalho, né? Mas algumas são já com marcas específicas. E eu tô super cansada. Não consegui gravar pra vocês os recebidos. Acabei já guardando algumas peças que chegaram da Shein aqui. Então, infelizmente, não vou mostrar pra vocês os recebidos da Shein nesse vlog. Vou mostrar pra vocês o que chegou da Perfumaria Sumire pra mim. Chegaram vários itens de autocuidado. Estou muito feliz. Chegou pra mim esse protetor condicionante aqui. Chegou esse size de banho. Olha que chique, gente. Imagina se minha casa tivesse uma banheira. Eu já ia estrear lá, né? Alguns produtinhos de May que chegou protetor solar. Eu amo que eu sempre ganho protetor solar da Sumire. Ela tem várias opções de protetor solar. E olha, fator 50. Então, assim, pro final do ano, ganhei esse óleo paixão aqui. Óleo corporal. Amei. Eu tenho cupom... Ah, ganhei também um batom que eu já tô usando já tem um tempo. Dessa coleção da Camila Loures pra Vult. É um batom lindo. Que é dessa cor, dessa embalagem aqui. E eu tenho cupom de desconto na Sumire. Eu vou deixar na descrição pra vocês. Outra coisa que chegou que eu fiquei muito feliz. Mas, assim, gente, foi um bafafá aqui em casa. Eu acho que o Bruno... Quer dizer, eu tenho certeza que o Bruno não gostou. E eu acho que os meus pais não gostaram não também. Mas eu gostei. Amei. Você gostou, mãe? Ela falou que gostou. Vocês ouviram, né? A torneira do meu banheiro. Olhem que linda, amores. Quero saber a opinião de vocês. Eu quero gravar o episódio novo, né? Do enxoval. E aí eu mostro pra vocês com mais detalhes por lá. Conto, né? Onde eu comprei, valores e tudo mais. Mas olhem que linda. Linda, linda, linda. Ela tá de acordo com o visual do banheiro. Eu até entendo que, às vezes, o Bruno, ele não consegue imaginar o que eu estou pensando. E aí, quando ela estiver instalada, talvez ele goste. Mas ele tem direito também, né? Mas, assim, gente, é muito delicada. Muito linda. É diferente, né? Claro. Mas, enfim. Adorei. E chegou hoje também, no meio dos recebidos. Olá, meus amores. Sexta-feira por aqui. Estou arrumada pra ir fazer as fotos. Olha quem vai ser minha fotógrafa. Ah, mamãe tá aqui. Meu amorzão tá aqui também. Dá bom dia, amor. Bom dia. É isso, meus amores. Estou levando aquela mala de looks. E ainda aquela bolsona ali com as bolsinhas, com os sapatos, né? E eu amei a maquiagem que eu fiz hoje. Enrolei o meu cabelo na almofadinha de cetim. Mas, ó, já saiu todos os cachos. Poxa vida, gente. Porque saiu à noite. Ela soltou do meu cabelo. Bom, e tava tão bonito na hora que eu levantei. Pensei que ia continuar assim. Mas, tudo bem. O cabelo tá bonito, né? Que ontem eu fui pro salão. Adorei o tratamento que eu fiz. E tô indo agora fazer as fotos. Vou aproveitar pra finalizar esse vlog aqui com vocês, tá? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não vou filmar lá na sessão de fotos. Porque é cansativo. E não vou conseguir dar conta de tirar foto e gravar vlog. Então, vou finalizar por aqui. Um mega beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!